Amanhecer Estou aqui Pensando em ti Que não voltou pra mim Eu tão feliz Um sonhador O que fazer Pra esquecer Este amor Estou Pedindo pra você Voltar Não vejo A hora De te ver chegar Não dá Pra controlar A emoção Coisas do coração Me ama E para sempre Te amarei Eu já Sofri demais E até chorei Assim Tudo que vejo É solidão Volte Pros braços Meus Estou pedindo Pra você voltar Não vejo Não vejo A hora De te ver Chegar Não dá Não dá Pra controlar A emoção Coisas do coração Te amo Te amo E para sempre Te amarei Eu já Sofri demais E até chorei Assim Tudo que vejo É solidão Volte Pros braços Meus Volte Pros braços Meus